Estou dentro de uma pressão O ordenado apagar o pecado que começa E horas e bebem lágrimas E sempre tens mais setas E procuro a brevemente E deito e penso o inferno Não tenho valor Alguém Pra me adunçar Não faltou Eu sempre sei Que não sou eu Que passou a minha salvação Que passou a minha salvação Estou dentro de uma prisão Condenado a pagar por pecados que cometi As horas intermináveis De sequentes suicídios Que procurou a minha mente E deito e penso o inferno Não tenho valor algum E quando isso tudo vai acabar Não tenho valor Não tenho valor De ver que passas Não basta Queres estar dentro de você A instruções E a liberdade É un caminho können A liberdade As horas intermináveis De serpentes suicídios Quem procura minha mente Estou dentro de uma prisão Condenado a pagar Por pecados que cometo As horas intermináveis De serpentes suicídios Quem procura minha mente Se afogar 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 E o amor, isso tudo irá acabar Não, não, amei por viver de forças Não, não há mais, sem nada, não te morrer A vida é só verdade, e minha vida é verdade